Uma elipse, vocês observem, a elipse é uma espécie de oval, é um oval. Então nós vamos pegar na extremidade desses pauzinhos retos que nós colocamos, nós vamos fazer uma elipse assim em forma de espiral. Aí ela vem crescendo aqui, ela vem crescendo, está vendo? Ela vai aumentando. Não faz mal que tenha deformação, ela vai aumentando, ela vai aumentando, chegou aqui. Aqui também vai a mesma coisa, ela vai crescendo, vai aumentando, vai aumentando. É uma elipse em forma de espiral, está vendo? Assim. Então ficava assim. Então diz, pega e faz isso mais ou menos e diz a você, o que parece isso aqui? O que é que dá a impressão desse trabalho? O que é que faz isso? O que é que vocês acham que parece isso aqui? Aí você imagina. O que parece isso aqui? O que é que lembra isso? Esse desenho feito a mão livre e completamente cheio de deformações. O que é que parece? Aí a pessoa diz, é isso, é aquilo, cada um diz uma coisa. Eu digo, eu digo, eu digo, isso aqui. Já trouxe pronto, fiz pronto, isso aqui. Ó o que parece? Estão observando? É uma estrada. É uma estrada onde aqui você estuda, aqui você pega o ponto de vista principal, né? Você pega as perspectivas. Perspectiva, aí eu vou explicar. Aqui, vamos dizer aqui. Perspectiva aérea, que é essa aqui, que está lá atrás. Perspectiva linear, que são essas que nós fizemos. Perspectiva luminar, que nós fazemos, que é isto aqui, a luz. Perspectiva científica, que é essa aqui. Estamos expulsos. Então, nós, se fizermos esse desenho todo cheio de deformações, depois vai ficar esse que foi feito por um discípulo primário, na primeira aula que ele fez. Então, a primeira aula do discípulo é justamente isso. Ele conhece quatro perspectivas. Ele está conhecendo aqui, nesse rascunho, está conhecendo a perspectiva aérea, que é essa que está atrás, que é esses movinhos que nós fizemos. Perspectiva linear, que são essas linhas que nós colocamos. Perspectiva luminar, que é justamente a luz que está já pintada. Não está, mas aqui já está pintada. Então, a perspectiva luminar. É a perspectiva científica, que são esses esforços. Pode ser um esforço só, pode ser dois esforços. Pode ser muitos esforços, aqui podem ser de esforços, mas esse esforço aqui já está marcando um só, já marca a aula. Então, é uma aula onde vocês pegam quatro perspectivas. Perspectiva aérea, perspectiva científica. Perspectiva luminar, perspectiva linear. Então, são essas perspectivas aqui. Observe que não fica tão feio. Só tem uma vantagem, uma desvantagem. Este trabalho, mesmo se a pessoa achar bonito, e alguém quiser comprar ou dar presente, não dê. Pelo seguinte, porque este trabalho é um trabalho exclusivamente ideal para explicar, explicar bem as perspectivas e o discípulo. Chegando em casa, guarda esse trabalho. Todas as vezes que ele for pintar uma paisagem ou alguma coisa, ele vai lembrar das perspectivas, das posições, do tamanho das coisas, dos esforços, da projeção da sombra, e assim sucessivamente. Então, esse trabalho não pode ser vendido, não pode ser dado, porque também no lado técnico, no caso, no lado mais certo, artístico, ele está errado. Por que que ele está errado? Porque o mais importante do quadro aqui é a estrada. É o que é mais importante. Então, tudo que é muito importante, que chama a atenção de um quadro, não pode ser no meio, rigorosamente no meio, como está aqui a estrada. Então, não pode ser no meio. Não podendo ser no meio, fazendo, ele já está fora da estética, de uma arte. Então, ele poderia ter essa mesma paisagem, instituindo em outro ângulo, mudasse um pouco a estrada, pudesse qualquer uma oportunidade, menos que tivesse rigorosamente no meio a estrada. Não é isso? Até pode ter alguma coisa importante no meio, aqui, quando tem algo mais importante do que aquilo, no lado esquerdo ou direito do lado da outra. Mas só tem que, aqui, como está aqui, não é artisticamente certo. É certo, muito certo, para se a pessoa decorar essas linhas até o ponto zero. Não é só a estrada que marca. Nós podemos marcar também uma sala, um canto de uma sala, um canto de alguma coisa que chame a atenção. Aqui, o colega, outro artista, na segunda aula, na prece, ele já fez essa aqui, que é bem visto que é a mesma coisa, está vendo? As mesmas linhas, a mesma maneira de trabalhar. só que ele aqui já está assim como uma entrada de uma igreja, aonde os esforços estão na posição de quem está orando, está virado para o altar. Então, aqui pegou os vasculhantes da igreja, é uma igreja pouca, uma igreja humilde essa. Pois bem, aqui pegou os lustres, esse lustre é menor do que esse que está aqui, esses esforços são maiores do que os menores que estão atrás.